Moa amarela hein, brincando com Fred e Moa Rosa Ai, eu posso te contar uma coisa? Eu tô sem cabeça, cadê o meu corpo? Ui, eu tô pulando em você Eu quero brincar Com a Moa Rosa Por que comigo? Pra que é isso pessoal? Pra que ele tá em me empurrar? Eu tô bonita no chão, olha só Estou com essa saia nova O que acharam dessa saia? Eu tiro Saia, buboca Ai, buboca tá me vendo nua Que horror Eu tô mais nua que você Olha aqui, meu bubo Tuvo é minha partinha íntima, sabia? Olha aqui, vermes do meu cérebro se mexendo Pera aí Vermes do cérebro Ai, Moa Amarela O que é corpo? Fred, corpo Fred, Wilson, corpo Ah Que bobeira Vamos brincar? Vamos Então vamos para um lugar secreto Qual o lugar, Fred? Temos que fechar os olhos E... Pá Meu Deus, que quartinho terrorista é, querendo Isso aqui é a caverna sinistra Aaaaaah 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 Caverna Sinistra E ela é sinistra Eu vou tentar correr até o fundo É muito comum Brito Brito Não cai Por lá dentro Eu não entro Olha só como eu fosse comprido Olha o meu olho que fala uma coisa Oi Essa é a aula da Moa Amarela Iiii Que retardo mental Tem uma coisa bem melhor De um prazer Isso não é Melhor Isso é Pior Por que é isso que é pior? Melhor, né? Dio Por quê? Isso aqui é um barco Olha só Aaaaaah Estamos se movimentando Que horror Ibo Rrr 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 Sai Frederico Wilson Hum Que que eu fiz? Você me chaviou Agora eu vou te chaviar Rrr Rrr Que que é morrota Isso nem é chaviou Você só jogou esse bagulho Lugado em cima da gente Pra não matar Não é pra matar Meu tubo Meu tubo Tira meu tubo Não Que horror Que horror Para com isso Que nojo Tchau 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 Agora eu fechei eles Com chave e tudo Rrr 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 Rrr